Armamento pesado, escopeta, um rifle, além de espingardas, cartucheiras, pistola e revólver. Sete armas com munição até na embalagem. O armamento apreendido estava na casa de um especialista em armas. Há indícios de que ele fazia manutenção para facções criminosas. As equipes do tático do 42º Batalhão da Polícia Militar receberam uma denúncia anônima da atuação desse armeiro. E a oficina das armas funcionava dentro da fazenda do suspeito, na cidade de Bela Vista de Goiás. Conseguimos realizar a abordagem lá na residência desse indivíduo na fazenda. Dentro do veículo dele nós já encontramos várias armas de fogo. Ele confessa que tem conhecimentos em manutenção de armamento. Os policiais ainda encontraram 56 mil reais no local. Uma alta quantia em espécie que estava escondida. Dentro de uma caixa de ferramentas, a quantia em dinheiro no valor de 56 mil e 400 reais. Ele informou que é dinheiro de negócios dele lá da fazenda. Ele informou isso pra gente. Mais cedo, a mesma equipe encontrou outras duas armas no município de Trindade. Um revólver e uma espingarda de fabricação caseira. Ocorrências que têm a ajuda da população no combate à criminalidade. A retirada dessas armas de fogo ilegais das ruas representa a quebra do ciclo de violência no nosso estado. Porque muitas das vezes essas armas são utilizadas por facções criminosas. Essas armas são vendidas ou alugadas pra realizar, cometer crimes. Ocorrências que têm a ajuda do ciclo de violência no nosso estado.